E aí galera, e aí, tranquilão, só na paz, daquele jeito, quebrando tudo na vida, tá mojando, tá sol quente, tá com 40 graus aqui Tá foda pra gente, agora é só mergulhar no rio Xingu, tamo indo pra lá Tem um cara indo ali na frente, a gente vai mergulhar no rio Xingu, pra refrescar aí Aqui tá, tá sol quente, hein Aqui é o pé de piqui, não, é, pé de piqui não, o caju, aqui lá é o pé de piqui ali, ó Tem bastante planta aqui, ó, pé de piqui, mancaba, macaúba, e o caju aqui Pra lá é o rio Xingu, né, lá que a gente vai tomar banho agora Tem bastante plantação aqui, ó, pra lá é a aldeia, né O que tem mais aqui é o pé de piqui Tem bastante aqui, mês que vem a gente vai tá comendo o piqui É, mês que vem já vai tá pronto já A gente vai tá comendo com o beiju, mingau de piqui, com arroz também, é gostoso Com peixe também, então, é bem gostoso Então, é isso gente, daqui a pouco a gente vai mergulhar, né Tamo tirando aqui o caju, né A gente vai comer aqui, o caju aqui Eu achei aqui, ó, o cajuzão aqui Gostoso, galera O mancaba ali A gente vai pegar depois também Tem bastante, ó Ó o cheio de frutinha do mancaba aqui Outro tipo de fruta que tem aqui no Xingu aqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui, ó Gostoso, delícia demais O pecajão aqui, ó É muito gostoso, gente O mancaba aqui também É foda, né Tudo de natural aqui, ó, gente De natureza Maravilhoso aqui, vivendo o Xingu aqui Tamo junto, galera É isso aí, não esquece de ativar as notificações aí Mais um vídeo no meu canal aí É... Pra quem não me conhece, né Sou bebezo Então, se você ainda não se inscreve no meu canal Se inscreve agora pra você ficar Por dentro dos próximos vídeos Que eu fico colocando novidades da aldeia Essas coisas e muito mais, gente E mais um aqui Caiu aqui Eu vou pegar mais aqui Mais uma despedida aqui, gente Tamo junto, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau, tchau Tchau